Oi pessoal, tudo bom? Esse é mais um Notícias do Arquicast e a gente está aqui para trazer notícias do mundo da arquitetura e do urbanismo para vocês. Mas antes da gente começar, já deixa o seu joinha para curtir esse vídeo e também ativa as notificações para você não perder nada quando a gente postar alguma coisa aqui. Estou aqui novamente com a Lili e com o Rafa e vou chamar primeiro o Rafa para dar a sua notícia. Rafa, o que você tem para a gente? Bem, a minha notícia é uma notícia super legal, a gente também ficou muito feliz com essa notícia porque esse trio de arquitetos mineiros que a gente pôde entrevistar em um dos nossos programas, a Tetro Arquitetura, eles foram convidados, ou melhor, o seu trabalho foi reconhecido através de uma curadoria mundial e foi feito um documentário em cima das obras e do processo criativo que a Tetro leva em seus trabalhos. A gente fez uma entrevista super legal com eles, a Dilson e a Lili estavam presentes também, com o Carlos, com a Débora e com o Igor, eles puderam contar um pouco da origem do escritório, as dificuldades que eles passaram, tudo mais, o processo produtivo e criativo deles, os usos das maquetes. Então isso tudo foi convertido num documentário, olha só, que vai ser distribuído via streaming por uma plataforma chamada Gary. Essa plataforma tem diversas séries relacionadas à arte e cultura e uma dessas séries é sobre arquitetura. E eles já tiveram uma primeira versão feita com escritórios de Portugal, dentre eles Álvaro Cis, Ayres, Matheus e aqui a Tetro foi catapultada para o mundo. E acima de tudo o reconhecimento da qualidade do trabalho deles, eles têm um trabalho muito refinado, de alta qualidade, um trabalho que não é só um apreço estético, por uma certa monumentalidade das construções, tem um apego ao local, um apego à paisagem, aos materiais, ao processo de detalhamento. Assim, fica também aí junto com a notícia a dica para quem não escutou essa entrevista, que também possa escutar, a gente vai deixar aí todos os links disponíveis aqui nos comentários desse programa. Lembrando que é interessante também que vocês entrem e comentem o que vocês acharam, caso vocês ainda não tenham conhecido o trabalho da Tetro, entra aqui também, dá sua opinião sobre o trabalho deles, é uma coisa bem legal que ajuda inclusive aqui a nossa informação se espalhar aí para mais gente. E eu queria saber de vocês aí, não necessariamente a respeito da notícia, mas um pouquinho da impressão que vocês tiveram com a entrevista que nós fizemos com a Tetro. Nossa, eu fiquei felicíssima também, eles entraram em contato com a gente, acho até, quem sabe, spoiler, pode ser que surja um cast aí a partir disso, porque é um projeto maravilhoso esse documentário, essa série toda, né, muito, muito bem feita e eles estão ali entre pesos pesados da arquitetura, né, bonito de ver. E na nossa entrevista com eles, vale muito a pena acessar, porque eles são muito honestos, mineirinhos, né, mineirinhos ali como nós, assim, super simpáticos, né, e muito honestos nas dificuldades que eles tiveram. Eles chegaram a fechar o escritório, começaram a trabalhar na casa da mãe de um, se não me engano, é uma trajetória típica, né, de um escritório, não é aquele escritório que nasceu grande, né, então é uma trajetória maravilhosa e uma construção bonita de ver. Além de gente finíssima, são muito, muito competentes, é um trabalho muito diferenciado, tem que olhar de perto, pra além, né, assim, das imagens finais, os processos de trabalho deles são muito legais, tô orgulhosos, e também, né, e da gente ter tido a oportunidade de conversar com eles, né, muito legal. Com certeza. E esse documentário se junta a uma série de outros escritórios que estão se autopromovendo também, fazendo não só, não só necessariamente os vídeos que botam no YouTube como esse aqui, mas também uma produção de alta qualidade, né, através aí de outras produtoras, não dependendo de outras coisas, mas as próprias produtoras fazendo esse documentário, a gente tem a Casas Brasileiras do GNT, a gente tem vários outros documentários e outras plataformas que estão produzindo, documentários sobre arquitetura, né, pra falar com os arquitetos, né. Enfim, é uma iniciativa super legal, e também é uma maneira da gente ver o trabalho, não só reconhecido, mas também o trabalho, eu consideraria como um trabalho colocado pra posteridade também, né, uma forma de fazer isso. Mas vamos lá, vou deixar a Lili, então, trazer a notícia dela. Lili, fica à vontade. Olha, a minha notícia é sobre os 20 aninhos da Millennium Bridge, lá em Londres. Tá fazendo 20 anos agora, 2022, né, ela foi inaugurada lá em 2000, o pessoal da nossa geração toda, né, os muito novos, talvez, né, tenham estudado ela muito posteriormente, ou em função de algum trabalho específico, mas a gente acompanha de perto a trajetória, né, desse grande escritório, que é o do Sir Norman Foster, né, e associados, e que foi o vencedor do concurso lá em 1995, se eu não me engano, o concurso foi alguns anos antes, né, da inauguração. E ela foi inaugurada em 2000, e o grupo de engenheiros que ajudou a projetar foi o Arup, que é um grande escritório, então é um consórcio ali de grandes figuras, né, grandes profissionais debruçadas em cima de um projeto, que é a Millennium Bridge, né, que liga, na verdade, a margem norte de Londres, ali perto da St. Paul Cathedral, que é uma referência, a Tate Modern, que é o outro projeto referencial que tá na margem sul. Então, parece que nessa reportagem fala, assim, eu não falei qual é a reportagem, né, a reportagem, na verdade, ela vem, a notícia, né, de onde eu tirei, vem da Cross River Partnership, do site deles, saiu em 26 de abril agora, ela é uma organização sem fins lucrativos, que participou da organização do concurso, promove projetos, junto com parcerias público-privadas, e a participação da comunidade, né, então é um player aí no projeto da Millennium Bridge, foi um dos primeiros projetos que eles fizeram, a Cross River Partnership, depois fizeram outros, desde então fizeram outros, tem mais de 25 anos aí de atuação. Então, a notícia tá lá, né, mas contempla aí uma informação que é ampla pra gente, né. E eu não sei se vocês lembram, meninos, estão fazendo 20 anos aí, a Millennium Bridge, se vocês lembram do que aconteceu logo depois da inauguração, não sei se vocês estão lembrando, mas ela foi interditada três dias depois, vocês lembram? Eu não lembro, eu não lembro. Eu lembro de ter visto um vídeo no YouTube explicando o que aconteceu com a Millennium Bridge, porque ela foi aberta a visitação, e aí as pessoas começaram a andar pela ponte, e aí tinha uma questão de engenharia. É uma ponte de pedestre, é feita pra lá. Sim. Então eu tava dizendo que por conta, né, de várias pessoas andando ali, você tinha uma questão estrutural, onde você começava a alimentar e fazer com que a ponte ficasse, como é que fala? Se movimentasse de uma maneira perigosa. Exatamente. Exatamente. E aí foi uma questão de usar contrapeso, tem um vídeo no YouTube, a gente vai deixar rolando aqui, mas basicamente foi um problemão que depois foi resolvido, né, mas, e é engraçado como... Foi um fiascozinho na época, né? É, foi. Mas é legal que essa ponte, ela é assim, ela passou a ser também um cartão postal de Londres, e tem vários filmes que aparecem essa ponte, eu lembro do Harry Potter, que tem uma parte do Harry Potter que aparece, além de outros filmes também, que incorporam a ponte como cartão postal de Londres. O Rafael vai lembrar disso, que eu tenho uma memória absurda, foi em 2000, tinha todo aquele papo de bug do milênio, né, assim, a virada do milênio. O Millennium Dawn, por exemplo, foi uma obra bugada, né, que foi um projeto gigantesco, e é muito pouco usado, parece, assim, né? E a Millennium Bridge tá nesse conjunto de grandes obras, colocando Londres, assim, à frente do seu tempo, né, e apesar dela ser, de fato, assim, um design maravilhoso, né? Houve essa questão lá atrás, que já tá plenamente resolvida, e eu queria te ouvir, Rafael. Lembrava disso? Não lembrava? Não lembrava, não lembrava, sim. E quando você trouxe a notícia, e eu fui olhando, na verdade eu fiquei pensando em outra coisa, que é quando a gente aqui no Brasil fala em ponte, as pessoas já pensam que é ponte pra sistema viário, né? Então a nossa cidade, que é uma cidade que faz muita ponte, né, e tal, está numa agenda e ponte pra passar caminhão, né? Mas você pode fazer ponte também pra conectar lugares, conectar bairros e tal, né, que funcionam como passarelas de contemplação e tudo mais, e isso não tá muito na agenda de cidades brasileiras, sobretudo aquelas que são configuradas próximas aos rios, como é o caso da nossa cidade. Não estava também lá, não. Ela foi a primeira ponte, depois de 100 anos, em Londres, a conectar um lado e outro, sabia? Foi 100 anos sem projetos de pontes, até a Millennium Bridge, que é uma ponte de pedestre. Exatamente, e assim, o design dela é fantástico, magnífico, né, o detalhamento das peças e dos sistemas conectivos aí, dos travamentos, são maravilhosos, assim, né? É um super projeto que eu acho que, assim, a gente pensando do ponto de vista de distanciamento, né, nesse novo paradigma aí de cidade pra pessoas, menos veículos, né, quem sabe as nossas cidades não comecem a fazer mais pontes para pedestres, né, melhorando a conectividade das cidades e tal, pensando em circulações que são também circulações simbólicas, né, o eixo lá com a St. Peter e tal, né, com todo esse conteúdo muito legal. Bom, a notícia que eu trago aqui, na verdade, não é necessariamente uma notícia, mas um artigo feito pela Architecture Journal, que é um site inglês, né, de arquitetura, e ele vem discutir uma questão dos honorários dos arquitetos por conta de um anúncio do presidente do RIBA, que é um órgão importante no Reino Unido, que anunciou aí uma vaga para o escritório dele e que, através disso, esse blog, que é o The Secret Architect, que é uma espécie de arquiteto anônimo que comenta aí as notícias da arquitetura, ele fala justamente de uma questão importante que são os honorários dos arquitetos, né, fala um pouco do sobretrabalho, de como os arquitetos são encarados, de noites a fio, de renderização para o mercado imobiliário e também para alguns escritórios que demandam demais dos arquitetos. E eu trouxe aqui isso para sinalizar que isso não é só um problema do Brasil, né, isso é um problema mundial que a gente tem, né, de honorários de arquitetos e que isso muitas vezes não é discutido e como o trabalho do arquiteto muitas vezes é desvalorizado, a gente muitas vezes se vende como produto, mas, na verdade, a gente vende o nosso trabalho, né, e isso, enfim, é uma questão que passou de mundo inteiro. Eu queria a opinião de vocês a respeito dessa questão. Ah, é uma questão antiga, na verdade, assim, né, é legal isso, The Secret, The Secret, ele é tipo, ele não, é um escritor anônimo, assim, um escritor fantástico, é isso? É, é tipo um blog que ele se coloca como um anônimo ou uma persona ali, deve ter outros editores também que escrevem, mas, enfim, essa pessoa escreveu esse blog. Assim, não é uma notícia nova, mas é super pertinente, continua atual, né, contraditório, mas é meio isso, assim, né, mas é aquilo também, eu acho que é uma visão de um tipo de trabalho que o arquiteto oferece, de um nicho de mercado que é o maior nicho, né, onde os arquitetos trabalham, que é em escritórios, né, trabalhando no processo de projeto para iniciativa privada na maior parte do tempo ou para poder público e tal. Mas, ou seja, é aquilo que a gente conhece, todo arquiteto já passou por isso, já foi estagiário, ou depois teve a oportunidade de trabalhar num escritório e a gente sabe que trabalha, né, muito mais horas, ao mesmo tempo a gente sabe que não se ganha necessariamente, assim, é tão bem ao ponto de pagar todo mundo, é uma cultura, né, de... a palavra é forte, mas é meio isso, né, assim, meio de exploração que a gente normalizou, né, e aí ninguém fica satisfeito, mas é difícil de mudar, porque a lógica é produtivista, né, desse tipo de trabalho também. Eu acho, assim, para mudar isso, a gente tem que mudar a visão produtivista da profissão, né, da própria arquitetura, que não é fácil, assim, né, a reportagem você mandou para a gente, uma reportagem, é um artigo, né, de fato, assim, super aprofundado, vale a pena ler com calma, né, porque ele traz vários insights, vários pontos de vista, super interessante, mas é um debate eterno, né, eu tenho minha visão, assim, mas também é aquela coisa, quis sair dessa brincadeira, né, assim, quis me colocar profissionalmente exatamente em outro lugar por diversos motivos, mas já estive lá, né, e é isso, é trabalho sem parar para ganhar muito pouco, assim, né, seja como empregada de um escritório, seja como dona do escritório, né, assim, os donos também não ganham, não e trabalham pra caramba também, quer dizer, eu não ganhava, né, pelo menos, sem vocês aí, né, assim, mas eu não cheguei lá em cima, não, Rafael, também tem experiência com o escritor, né? É, assim, eu confesso que eu fiquei confuso um pouco com a notícia, assim, é porque a notícia original é inglês, aí a gente viu um pouquinho da tradução, porque eu entendi que fala muito da questão do, do, como se fosse um ghostwriter, né, aquele cara que, como os escritores têm lá, que ajusta o texto, não sei o quê, E aqui eles estão falando de um mercado desses arquitetos que não aparecem, que não estão em cena, que são os gerentes de projetos e tudo mais, e que são sobrecarregados de trabalho, né, em benefício de uma assinatura de um arquiteto do Star System, né, e aí parece que, assim, não existe uma regulação, é confusa essa relação, né, porque, inclusive, esses arquitetos capacitados, eles circulam em trabalho pra vários escritórios, né, Então, tem uma discussão em cima disso também, né, eu acredito que tem a ver também mais com valor de autoria e também com recursos. Mas, de uma maneira geral, né, o nosso mundo capitalista, baseado na força de trabalho, é baseado na mais-valia, né, então, assim, a lucratividade vai estar sempre em cima, de certa forma, de uma exploração do trabalho, exploração no sentido de que, né, como é um serviço prestado, né, então, isso vai sempre acontecer, eu confesso que a gente já discutiu muito isso em vários fóruns, assim, quando se discute dentro do IAB, do CAL, piso salarial, não sei o quê, mas é uma coisa muito complexa porque ela bate direto no que o mercado consegue dar de resposta, né, financeira, pra que, de fato, aquele arquiteto, né, merece um determinado trabalho, né, então, assim, é uma discussão, assim, nossa, muito complexa, e eu acho que foi isso que eu entendi da notícia. Mas seria legal se vocês pudessem ler também, a gente vai deixar o link de todas as notícias, né, e também dar o ponto de vista de vocês em relação a esse tema. Acho que dá um cash também. É, exatamente. Prestação de serviço ou funcionar, são duas coisas diferentes também, né. Só lembrando, né, a Lili falou que dá um cash porque, não sei se vocês sabem, mas a gente produz um podcast sobre arquitetura e urbanismo que tá nas principais plataformas de streaming, né, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Apple Podcast, tá, inclusive, aqui no YouTube pra você ouvir. Então, acessa a gente por lá, né, em qualquer plataforma, tem o nosso site também, arquicast.com, e a gente vai terminando essa edição por aqui. Lembrando pra vocês acessarem os nossos canais, eu vou deixar o Rafael falar que ele é melhor que eu. Não. Bem, então, se você gostou desse conteúdo, achou interessante, se essas notícias contribuíram aí pro que você tá pesquisando, deixa o like no vídeo, isso é muito importante, se inscreva no canal também, é muito relevante, além disso, ativa o sininho lá, porque todo conteúdo novo você vai receber aí uma notificação, seja esse programa aqui de notícias, como os próprios episódios em áudio que a gente posta aqui também no nosso canal. Isso aí, então, a gente vai terminando por aqui, viu como é que ele é melhor que eu, Lili? Aí, galera, valeu, um abraço, até mais. Tchau. Que isso, quem sabe faz ao vivo, Rafael, que improvisando. Tchau.